Malharia étima, malharia muito especial. Se você visse os maquinários, gente, eles trabalham já há 17 anos fazendo realmente uma malha com qualidade. O que significa isso? Malha que vai direto para as melhores grifes de shopping do Brasil inteiro. Eu tô falando isso pra você com muita sinceridade. Existe tênis que custa 10 reais, não existe? Existe um outro que custa 130. Aqui você tem uma senhora qualidade, só que não é tão caro não. É um preço de fábrica, eles estão fazendo uma grande liquidação e são roupas que realmente duram a vida inteira. Você pode usar a mesma blusa durante 5 anos, porque ela vai ficar perfeita, sem problema nenhum. E com certeza você vai estar sempre elegante. Eu vou começar a mostrar, porque tem muita coisa boa pra mostrar. Essas blusas são lindíssimas, olha, uma como essa daqui tá saindo 3 pagamentos de 11 reais. A partir desse preço você tem muita variedade. Gente, um trabalho impecável, tá? E o mais importante, uma qualidade realmente, eles primam pela qualidade. Aqui você compra muito bem, olha a variação de cores nessas blusas. Gente, com esse preço, aproveita. Essas regatas estão lindas, olha que coisa fina, gente. Uma regata como essa tá saindo a partir de 3, de 9,50. Tem muita variedade, tem trabalhos belíssimos e tudo parece assim, uma seda em malha. Sabe aquela coisa gostosa, fresquinha, delícia de usar? Pois é, a Malharia F tem isso pra vocês. Esses conjuntos aqui também são muito elegantes. São pessoas de nível que vêm comprar aqui. Olha, estão saindo a partir de 3 pagamentos de 18 reais. A numeração é do 40 ao 54. Fazem 52 e 54 com um pequeno aumento, tá? Em casos especiais eles também podem fazer sob encomenda. Aproveita, isso aqui é um achado. A promoção é só nessa semana. De segunda a sexta-feira eles funcionam de 9 da manhã até as 6 e meia da tarde. No sábado, de 9 da manhã até as 5 da tarde. No domingo, de 10 da manhã até as 5 da tarde. Endereço, Andréia? Laboratório 1130, 6926523. Em 3 pagamentos, eles seguram o primeiro check-in, o outro só pra dezembro, o outro só pra janeiro e você vai ficar com certeza muito elegante. Indicaria pra minha melhor amiga, eu tô indicando pra você. É qualidade mesmo, não tenha medo. Malharia Et.